O que é o YouTube, pode ser usado contra a ti, entendeu? Qualquer palavra. Carlos, YouTube nele, né? Tudo que tu disser, pode ser usado contra a ti. Eu não vou falar contigo, tu tá muito mal vestido, eu vou falar com o Wilson, que é um cara elegante, o cara... Né? Olha só. De jeito a gravata é isso. Cadê ela, hein? Ah? Qualquer coisa que você falar, pode ser usado contra você. No tribunal.